Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu irei apresentar pra vocês Strange Things The Bully, ou Magulhos Sinistros, o Bully, não tem tradução pro Bully, o provocador, que cara que costuma encher o saco, o brigão, o briguento. Esse é um GB que ainda não foi lançado no Brasil, foi lançado lá fora em setembro de 2020, e foi escrito por Greg Peck, com arte de Valeria Favotsa, e ele se passa dentro da segunda temporada, na verdade, são memórias da primeira temporada, e ele vai contar a história do Troy, que é um menino, pra quem não lembra, aquele menino que ameaçou o Dustin com um canivete, uma faca, lá na pedrelha, não sei se vocês lembram da primeira temporada, daquele menino que ameaça o Dustin, vai contar a história exatamente desse garoto, durante a segunda temporada, porque ele, pra quem lembra da série, ele foi ameaçado lá pela Eleven, na verdade ameaçado não, foi atacado pela Eleven, quebrou o braço e tal, e ele cresceu com esses traumas, passou todo esse tempo com trauma, e ele tem retorno à escola, retorno às atividades, e ele vai passar por algumas situações complicadas na vida dele, é um gibi bem diferente, bem fora da curva de tudo que foi feito sobre Stranger Things até agora, contando a história desse menino, que logo no começo você percebe que ele tem uma vida de abuso, o pai, não necessariamente é greed dele, mas força ele ter uma visão de mundo específica, violenta, ameaçadora, enfim, e ele acaba transpassando isso para os amigos, acaba ameaçando os outros, tenta sempre provocar os outros, quer se vingar do que aconteceu, ele está tendo pesadelos com a Eleven, e ele quer se vingar, e tenta sempre bolar um plano, tem um amigo que sempre acompanha ele para todos os lados, e ele mesmo, esse amigo acompanha ele para todos os lados, ele ofende, e provoca, e não sabe lidar bem, não é uma pessoa que sabe lidar com a situação, e o gibi vai contar a história dele lidando, passando por toda a segunda temporada, toda a segunda temporada, até um momento de verdade interessante, que pra quem lembra pelo menos, que eles estavam fazendo uma armadilha, chamando aqueles cães demoníacos lá, aquelas criaturas estranhas lá, e estão dentro de um ônibus ferro velho, não sei o que, e o Steve está fora, está com o tipo de beijo, e os meninos estão lá perto nessa hora, tem várias coisas acontecendo, é bem interessante a forma como eles conectam vários momentos que o Troy está vivendo, com os momentos de ocorrência da segunda temporada efetivamente, todos os eventos aconteceram lá, e como o Troy se vê obrigado ao longo de tudo que acontece, da vida dele, das coisas que ele vê e passa, porque ele acaba não passando por nada que acontece lá, salvo ele acabar encontrando algumas criaturas na floresta, e ver o Steve brigando lá, dando tacada de beijo nas criaturas, e todo o resto acaba ficando por fora, não entende muito bem, mas é uma história muito interessante, porque ela é bem fora da curva de todos os outros, porque não fala de poderes, não fala dos personagens principais, não lida com a situação da série, lida com um personagem secundário, que teve uma passagem rápida na série, mas que apresenta um elemento deveras interessante, que é exatamente a situação do bullying, da provocação, da ofensa, da agressão, do agressor, do abuso em si, eu gostei muito do GB, e tem uma proposta deveras interessante, de mostrar para a juventude como lidar com várias situações, me espantou, na realidade eu fiquei bem espantado com o GB no final das contas, esse é um GB curto, na verdade, os outros GBs tem mais de 100 páginas, esse tem somente 70, e assim, eu recomendo, mesmo que você, é um GB fora da curva, com um personagem secundário, que não acrescenta elementos à história, a não ser você saber o que aconteceu exatamente com o Troy, que é esse personagem específico dentro do universo de Strange Things, e fora o tema, querendo ou não, é importante para ser apresentado, debatido, conversado, enfim, inserido aí, então recomendo muitíssimo a leitura, gostei, me agradou tanto a arte, quanto a leitura, a forma como foi desenvolvida, o Greg Peck é um cara que está sempre escrevendo coisas muito bacanas, ele manda muito bem na escrita, eu reparei que eu tenho lido várias coisas, e sempre quem é o escritor é o Greg Peck, então, e assim, você, já leu? O que você achou do GB? Vamos conversar aqui nos comentários. Não leu? Recomendo a leitura, tá? E você lembra quem eram os personagens? Sabia que era o Troy? Então vamos lá, conversar aqui nos comentários, tá? E antes de encerrar então aqui, deixar dois recadinhos, primeiro que a gente está com o servidor no Discord, e lá a gente conversa sobre um monte de coisas, tem notícias, a gente agenda um monte de coisas também por lá, se você quiser entrar, o link para entrar no servidor Discord está aqui embaixo na descrição do vídeo, e caso você queira adquirir esse GB, o link é filiado, vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, você inclusive usando esse link para comprar qualquer coisa na Amazon, você auxilia o canal, tá? Não tem acréscimo nenhum, você faz as roupas normais lá, é só auxiliar o canal, tá bom? Então é isso, esse aqui foi Stranding Things, The Bully, ou Bagulhos Sinistros, ou o Bully, ou sei lá, o Provocador, né? É isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima leitura.